Fala família! Seja bem-vindo ao canal de notícias do dia. E se você é novo por aqui já vai deixando aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, todos os dias estaremos postando vídeos novos. Chega de mimimi, bora pro vídeo! Moradores de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e outras cidades de Goiás se surpreenderam na escuridão deste sábado, 9, com um meteoro conclusou o céu, causando clarões estrondos. O objeto se deslocou a cerca de 90 quilômetros de altura, segundo Ari Martins, diretor do Colônia de Uranologia Pleiades do Sul. Vários registros do prodígio neste instante surgiram nas redes sociais. Como é provável notar, o meteoro causou dois grandes flashes de luz e acentuado barulho. Nas redes sociais, moradores também afirmam com a decurso provocou tremores. É provável quão ele também tenha gênito meteoritos, pedaços menores logo a arrebentação pelo pesaroso com a atmosfera, quão conseguem subir ao território e podem existir analisados para instruir a lavra e mesmo a naturalidade do corpo celeste. Algumas pessoas confundiram o prodígio com rojão de despiste ou estrelas. Outro bólido neste instante havia vencido por Goiás esse ano, em janeiro. Ele foi apercebido em cidades quanto Catalão e Goiandira. Em julho do ano vencido, outro internauta flagrou um bólido enquanto filmava o Cor do Sol em Goiânia.